Oitava Conferência Nacional de Saúde Oitava Conferência Nacional de Saúde O único conferencista escalado para esta sessão é o professor Sérgio Arouca Já por demais conhecido de todos nós e que na realidade dispensa qualquer tipo de apresentação É com o maior prazer e maior satisfação Estou aqui para falar nessa conferência sobre democracia e a saúde Nessa mesa com o doutor Moscone Que revitalizou a Comissão de Saúde da Assembleia E também com o doutor Ronei Que vem dando um papel absolutamente novo A presidência do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde E na realidade hoje nessa oitava Conferência Nacional Eu acho que nós temos um convidado Um participante que conseguiu o lugar nessa conferência Com bastante sacrifício Que a sociedade civil brasileira organizada Eu acho que é muito para eles Que eu gostaria hoje quase que de dedicar as palavras Eu acho que o fato de estar aqui na oitava Conferência Nacional de Saúde A representação de Confederações Nacionais de Trabalhadores De estarem aqui representados e pedindo direito a voz e a voto O Movimento Popular de Saúde do Recife Pelo fato de estarem aqui participando associações de bairro E outras entidades da sociedade brasileira CNBB, ABI, OAB Enfim, quase que o conjunto das entidades que nós conseguimos Identificar no mapeamento quase que exaustivo da sociedade brasileira Eu gostaria de considerá-los como membros privilegiados Dessa oitava Conferência Nacional de Saúde E a eles quase que dedicar A discussão Sobre essa questão de democracia É saúde Que hoje nós vamos enfrentar E para tomar essa discussão Me pareceu Que nada melhor do que tomar o conceito de saúde e doença E o conceito de saúde e doença Que vem sendo nos últimos anos Colocado principalmente pela Organização Mundial da Saúde Conceito muito criticado Talvez porque ele não conseguisse Ele ficasse em termos muito genéricos e abstratos Ele não conseguia servir de base Para que pudesse ser quantificado Quantas pessoas tem ou não tem saúde em um certo país Mas me parece que nesse momento De transição Acho que é importante voltar A colocar esse conceito sobre a mesa Que saúde não é simplesmente A ausência da doença Não é simplesmente aquela pessoa Que num determinado instante Por qualquer forma de diagnóstico médico Qualquer tipo de exame Não seja constatado nele Nenhuma doença A Organização Mundial da Saúde Considerou que é mais que isso Que além da simples ausência de doença Que saúde deve ser entendido Como um bem estar físico E portanto no instante que ele é físico Ele supõe Uma determinada maneira de sentir Social Afetivo E algumas pessoas Nesses debates Que antecederam A Conferência Nacional de Saúde Entre eles Um professor Na Escola Nacional de Saúde Pública Professor Sinamon Acrescentou também A ausência do medo E talvez sobre isso E talvez sobre isso Seria interessante a gente pensar um pouquinho O que significa isso O que significa esse conceito de saúde Que é quase colocado como alguma coisa A ser atingida Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença É mais É um bem estar social Um bem estar social Que pode significar Que as pessoas Que as pessoas Tenham mais alguma coisa Do que simplesmente não estar doentes Que tem o direito A casa Que tem o direito Ao trabalho Que tem o direito Ao salário condigno Que tem o direito A água Que tem o direito A vestimenta Que tem o direito A educação Até informações Sobre como se pode dominar esse mundo E transformá-lo Que tenha direito Ao meio ambiente Que não nos seja agressivo Mas pelo contrário Que permita A existência de uma vida Digna e decente Que tenha direito A um sistema político Que respeite A livre opinião A livre possibilidade De organização A livre possibilidade Da autodeterminação De um povo E que não esteja Todo o tempo Submetido Ao medo Da violência Daquela violência Resultante da miséria Que resulta No roubo No ataque Que não esteja Também submetida Ao medo Da violência De um governo Contra o seu próprio povo Para que seja mantido Interesses Que não são Interesses do povo Como nós assistimos Infelizmente Na última década Na América Latina E continuamos Ainda assistindo Em alguns países Se bem que A maioria dos países Da América Latina Conseguiram Nos últimos anos Afastar A grande maioria Das ditaduras Desse país Que assistimos Com alegria Agora o Haiti Que assistimos Agora com alegria As Filipinas Mas ainda Somos obrigados A viver Com a ditadura Chilena E nessa linha Conviver Sem o medo É conviver Com a possibilidade Da autodeterminação Individual Da liberdade De organização Da autodeterminação Dos povos E simultaneamente Com a possibilidade De viver Sem ameaça Da violência Final Que seria Uma guerra Exterminadora De toda civilização Em alguns Dos encontros Preparatórios Dessa conferência Já que Esses encontros Preparatórios Se realizaram Em praticamente Todos os estados E territórios Desse país Nós tivemos A oportunidade De assistir A depoimentos Da maior Sabedoria Em uma pequena Cidade No interior Do Paraná Onde estava Se reunindo Uma comissão De saúde Em um trabalho Organizado pela Secretaria De saúde Do Paraná Um camponês Chega ao microfone E diz o seguinte Saúde É a possibilidade De trabalhar E ter acesso A terra Então saúde Começa a ganhar Uma dimensão Muito maior Do que simplesmente Ser uma questão De hospitais Que simplesmente Ser uma questão De medicamentos Ela se supera E ela quase Que chega Num certo instante E se iguala A nível E qualidade de vida Algumas vezes Qualidade de vida Ainda não conseguida Mas pelo menos Ainda Desejada Alguns tempos Atrás Também foi Foi criado Um conceito Muitas vezes Até criticado Inclusive até Por mim mesmo Que chamava O ciclo econômico Da doença Mas que nesse momento Talvez seja até Importante Trazê-lo de volta Porque é uma Questão muito Simples É uma ideia Que eu acho Que tem que ser Entendida E pensada Na sua Exatamente Simplicidade E esse conceito De saúde De doença Diz simplesmente O seguinte Se uma pessoa Ganha pouco E não consegue Comprar Aquilo que é fundamental Para sua sobrevivência Ela não consegue Recuperar Toda energia Que ela está gastando No trabalho E portanto Ela se enfraquece Se uma pessoa Mora mal Não consegue Que a sua casa Seja uma proteção Contra as agressões Do meio ambiente Se uma pessoa Não tem acesso A educação Não consegue Ter aquele conhecimento Que lhe permite Controlar A natureza E tudo isso Finalmente Leva a que se uma pessoa Não come Não come Aquilo que é o mínimo Necessário Adequado A reprodução Da vida Essas pessoas Se enfraquecem E se enfraquecendo Ela perde a luta Contra a agressão E adoece E adoecendo Não trabalha E não permite E não permite E não permite Vencer Todas as lutas Que uma sociedade Competitiva Lhe coloca E portanto Trabalha menos Ganha menos Mora pior Tem água Em piores condições Se alimenta pior E adoece mais A ideia Desse conceito Na sua simplicidade É quase que dizer Que quanto São piores As condições De uma vida De um povo Isso vai se tornando Um ciclo vicioso Que faz com que Cada vez Sejam piores Quanto pior A educação Pior é comida Pior Alimentação Pior é o vestimento Pior é a possibilidade De ter assistência Médica Pior é a possibilidade De ter condições De trabalho Dignos e decentes Pior é a possibilidade De ter condições De trabalho Que não troquem Por dinheiro A intoxicação E a morte Do trabalhador Cada vez Esse povo Será mais doente E ao contrário Cada vez Que um povo Consegue Ter direito Universal A educação Ter direito A habitação Condigna Onde a casa Não seja a casa Do barbeiro Mas a casa Do camponês E que não se conviva No mangue Com os caranguejos Mas em condições Dignas de existência Que se possa comer Aquilo Que permite Uma reprodução Humana digna E que não transforma Uma nação Como já foi denunciada E uma nação De pigmeus Cada vez Que se consegue Isso É uma população Que briga mais Que tem mais consciência Que domina a natureza Que consegue Ganhar força Para transformar Essa sociedade No sentido De alcançar Cada vez mais Um nível de vida melhor Que consiga Alcançar Cada vez mais Um bem estar Que condiga Com um crescimento Acelerado Da qualidade de vida Da civilização É isso que nós queremos A conferência Nacional de saúde E esse momento Que nós estamos Encontrando aqui Quer dizer Me parece que é fundamental Ter claro Essas duas ideias Saúde Não é simplesmente A ausência de doença É muito mais que isso É bem estar físico Mental Social Político Segundo Que as sociedades Criam ciclos Que ou são ciclos Da miséria Ou são ciclos Do desenvolvimento E que é fundamental Que ao acontecer Num ciclo da miséria Ele seja rompido Seja transformado Seja mudado O Brasil Infelizmente Nos últimos anos Conseguiu Romper Talvez uma das leis Jamais Consolidadas Na história Da civilização Que a lei Quando um povo Cresce a sua riqueza Melhora O nível de vida Desse povo Quando O Brasil No auge Do seu chamado Milagre econômico Esse país Conseguiu Aumentar a sua riqueza E aumentar A morte Das suas crianças Aumentou a sua riqueza E aumentou As pessoas Que passam fome Aumentou a sua riqueza E aumentou A miséria De uma grande maioria Da população Aumentou a riqueza E aumentou Os marginalizados Aumentou a riqueza E diminuiu O tamanho Do nosso povo Isso Não é suportável Isso Tinha que ser Vencido E derrubado E foi nessa direção Que me parece Que durante Todos esses últimos Anos Se cunhou Uma frase Que me parece Uma frase Da maior importância Que era uma frase Absolutamente simples Que dizia Saúde E Democracia Atrás dessa frase A compreensão Que se tinha É que não era possível Melhorar O nível de vida Da nossa população Enquanto persistisse Nesse país Um modelo Econômico Concentrador de renda E um modelo Político autoritário Então era fundamental Era ponto de partida Antes Conseguir a democracia E o lema Que foi colocado No sistema de saúde Durante os últimos anos Foi exatamente isso Democracia E saúde Significando Que para conseguir Começar A timidamente Melhorar as condições De saúde Da população brasileira Era fundamental A conquista De um projeto De democratização Desse país Essa luta Eu acho que ela Teve repercussões Em todos os níveis Ela teve repercussão Na área médica Com a criação Dos movimentos De renovação médico Com o centro brasileiro Estudo de saúde Ela teve 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 impacto Em praticamente Todas as áreas De profissionais de saúde Que acabaram com Com associações E sindicatos Que muitas vezes Não representavam Seus interesses Ela permitiu Que o papel Do legislativo Através das suas Comissões de saúde Fosse efetivamente Recuperadas Como influenciadores De uma política Mais efetiva Se criou O parlamento Da saúde Como associação Das comissões de saúde Das assembleias Legislativas Estaduais Os sindicatos Trabalhadores Criaram os departamentos Sindicais de saúde Trabalhador A universidade Participou De uma forma efetiva Criando um conhecimento Que permitisse Fazer a crítica Desse tema de saúde E todo esse movimento Acabou Desembocando De uma forma Absolutamente direta No segundo semestre De 1984 Quando simultaneamente Com a luta Pela democratização Desse país Também se travou Uma grande luta Pela redefinição Na política de saúde Desse país Durante esse período Se fizeram muitos Diagnósticos Se tentou entender Por que que isso Acontecia dessa maneira Por que Que os profissionais Da área de saúde Estavam concentrados Nos grandes centros urbanos Por que que a principal Quantidade de serviços Saúde Estava situada Na região sul E sudeste Por que que a nossa Indústria farmacêutica Foi absolutamente Sucateada Também como foi A grande maioria Dos serviços públicos Que não receberam Nenhuma prioridade Durante os últimos anos Como foi possível Durante esse período Liquidar com a capacidade De produção Dos nossos laboratórios Nacionais Não só de medicamentos Como foi possível Fazer uma política De recursos humanos Que leva a que pessoas Que desempenham Funções iguais Tenham salários diferentes Como foi possível Como foi possível Praticamente Liquidar com a capacidade De investigação Na nossa universidade Como foi possível Estabelecer relações Tão difíceis Tão difíceis Para não usar uma palavra Pior Com o setor privado Enfim A maioria das pessoas Que estão aqui Ele pode ser colocado Pelo usuário Como ao entrar Num centro de saúde Que só trabalha Meio período Onde os profissionais São contratados Por seis horas E trabalham só duas Em que a higiene Se transforma Em uma verdadeira pocilga Onde falta medicamentos Onde o indivíduo Não é tratado No mínimo Da sua dignidade humana Que até nome e sobrenome Em que todos os homens São transformados em Zé E todas as mulheres Em Dona Maria Na mesma forma Como esse diagnóstico Pode ser feito Ao nível do usuário Ele está sendo feito Ao nível de todos os técnicos Políticos Que estão efetivamente Comprometidos com a mudança No sistema de saúde Nesse país Então o momento Da conferência Na realidade Não está sendo pensado Como o momento Da conferência De se continuar No diagnóstico É o momento De pensar De quais são As possibilidades Reais e concretas Que nós temos De mudar Esse sistema de saúde Hoje no Brasil Esse é o porquê Da conferência E assim Ela nasce No instante Em que a discussão Sobre a reformulação Do sistema de saúde Do Brasil Infelizmente Quase que foi tratada Como uma simples Reforma administrativa Em que se discutia Se o INAMPES Passava ou não Passava pelo Ministério Da Saúde Mas não é isso Não é isso Que está em questão O que está em questão É uma coisa Muito mais séria E muito mais profunda De que uma simples Reforma burocrática Administrativa Para que não Acontecesse Nenhuma mudança Durante o ano De 1985 E essa ideia Foi uma ideia Importante Apareceu uma crítica Que era uma crítica Absolutamente séria Que o conjunto Das propostas Que estavam sendo feitas Na reformulação Do sistema de saúde Ainda não tinham passado Por um debate Suficiente Ao nível Da sociedade brasileira E que qualquer mudança No sistema de saúde Não podia ser feita Uma mudança Simplesmente por uma lei Mas tinha que ser Uma mudança Que acontecesse A partir do instante Em que existisse Uma consciência nacional Tão profunda Tão séria Que se transformasse Em desejo político E um desejo político Irreversível Eu diria Quase que Suprapartidário Que levasse A essa noção A essa identidade Que o sistema de saúde Brasileiro Tem que ser mudado Quando se teve Essa compreensão Se chegou Então A consciência Que tinha que ser Convocada Uma conferência Nacional de saúde Exatamente Uma conferência Que permitisse Ampliação A nível nacional De todo o debate Que durante o ano De 1985 Talvez tenha acontecido Ao nível das capitais E ao nível De alguns setores Da sociedade brasileira Então Essa conferência Nacional Ela não podia Ser igual A outra Ela não podia Ser igual A sete conferências Que antecederam Ela tinha Uma natureza E um caráter Absolutamente Distinto Ela tinha Que representar Quase que Uma solicitação A que a sociedade Brasileira Pudesse A partir Da crítica Do sistema Que tem A partir Do seu desejo A partir Da sua cultura Porque não se trata Aqui de buscar Um modelo de saúde Que não seja Um modelo de saúde Que seja adequado A nossa cultura De brasileiros Não é um sistema De saúde Que nós vamos Tirar do bolso De uma hora Para outra Falar Olha É esse o sistema De saúde Que vai ser feito É um sistema De saúde Cuja experiência Foi gerada Nas experiências De trabalho comunitário Ao nível de bairros Nas experiências Que a igreja Realizou Em termos de trabalho Na experiência Que os sindicatos Realizaram Na experiência Que secretarias De saúde Estaduais E municipais Enfrentaram No sentido De transformar Esse sistema Na experiência Inclusive Que pessoas Individuais Ao não assumir Mais A convivência Com o sistema Perverso Foram para Qualquer lugar Nesse país E começaram A experiência Concreta De tentar Transformá-lo É disso Que nós estamos Falando Como recuperar Num certo Instante A cultura Nacional A experiência Acumulada Por aquelas Instituições Que trabalharam Sério Por aqueles Que tem alguma Coisa Que dizer Que funcionaram E que aqueles Que tem que Nos alertar Que isso Não funciona E não vale A pena Tentar Contra aqueles Indivíduos E a favor Daqueles Indivíduos Que podem Dizer Como alguma Coisa Deu certo Em prol Da saúde Do povo Brasileiro É para isso Que foi convocar Essa conferência Então ela não Podia ser Uma conferência De funcionários Ela não Podia ser Uma conferência De empresários Simplesmente Alguns dias Atrás Algumas Entidades Ligaram O setor Privado Se retiraram Da conferência E se retiraram A partir Do pressuposto De que elas Representavam Uma grande Porcentagem Do serviço Saúde Prestado no País E na realidade O representa Mas se Equivocaram A não Entender Que essa Proporção De serviços Prestados Não corresponde A proporção Da população Brasileira E que Essa É uma Conferência Na população Brasileira E não É uma Conferência Dos prestadores De serviços A conferência Eu gostaria Também de dizer A conferência Que superou As nossas Expectativas Quando ela Foi convocada E é fundamental Que isso Seja colocado Aqui Ela foi Pensada Como a conferência Que se realizaria Durante quatro Dias De 17 A 21 De março E que teriam Três temas Fundamentais Que são os temas Que nós vamos discutir A partir de hoje Se a saúde É ou não é Um direito Do brasileiro Atrás disso Existe uma discussão Com uma discussão Muito séria Que é Atrás disso Que nós estamos Dizendo É o seguinte Se a saúde É ou não é Um direito Da pessoa Humana E por seu direito De uma necessidade Da pessoa Humana Deve corresponder Um direito E esse direito Deve ser defendido E ao seu brasileiro Uma pessoa humana Deve corresponder Ao brasileiro O direito A saúde Se a saúde É um direito A quem cabe Garantir esse direito E portanto Qual é a organização Do serviço de saúde Que de acordo Com a nossa cultura De acordo Com o nosso país De acordo Com a nossa experiência Acumulada De acordo Com a organização Do serviço de saúde Que nós temos Que organizado Vai permitir Melhor A garantia Esse direito E terceiro Como financiá-lo Era isso Que nós queríamos discutir Imaginamos Que isso podia ser discutido Em quatro dias Mas no instante Também que nós acreditávamos E tinha absoluta certeza Que para essa conferência Representar a voz Da sociedade brasileira E que não era Uma conferência Simplesmente de funcionários Foi iniciado Todo um movimento De discussão Ao nível dos estados Para que essa conferência Ela pudesse representar Ao máximo O mais variado Conjunto de opiniões Que a sociedade pode ter E de repente Apareceu uma figura Que inicialmente Não havia sido pensada Que foram as Pré-conferências Estaduais de saúde Elas nasceram Quase que no movimento Próprio No sentido De que os estados Começavam a se interessar E se preparar Na organização Dessa conferência E as Pré-conferências Estaduais Quase que num certo Instante Superaram A própria conferência Nacional Porque hoje O que nós estamos Fazendo é um plenário De uma conferência Já iniciada A conferência Iniciou Nos encontros Municipais De São Paulo Iniciou Nos debates No Pará Iniciou Em Alagoas Iniciou No interior Do Paraná Todo esse debate Iniciou Em Colclate Iniciou Nas instituições Instituições Mas que de uma certa Forma Esse debate Superou A todas Expectativas Que nós tínhamos E as Pré-conferências Estaduais Já resultaram Em uma primeira Conquista Absolutamente Objetiva Na reorganização Do Sistema Nacional De Saúde Que é a criação De uma figura Até hoje Não existente A figura Das conferências Estaduais De Saúde Em alguns lugares Aconteceram De forma Mais fácil Aconteceram E criaram Um movimento Como que se então A conferência Já não era mais Simplesmente A 17 A 21 De março Ela já tinha Todo o instante De pré-conferência Que já era A conferência Segundo lugar Apareceu um fato Também que era Da maior importância Na organização Da conferência Nós imaginávamos Que existiam Determinados temas Que não poderiam Deixar de forma Nenhuma de ser tratado Como por exemplo A questão Da saúde Trabalhador Tão maltratada Na história Do país A questão Das grandes Endemias Onde efetivamente Nós ainda estamos Perdendo essa batalha No controle Das grandes Endemias A questão De uma política De sangue Nesse país Que possa Liquidar Com esse vampirismo Acelerado E mercantilista Do sangue Nesse país Uma política De equipamentos Vacinas E medicamentos Que leve o país A autossuficiência E a independência Nacional Uma política De recursos humanos Que recupere A dignidade Do trabalho Na área de saúde Com plano de cargos E salários Com plano de carreira Com capacitação Permanente Então se chegou A uma outra solução De imaginar Que a Conferência Nacional de Saúde Se o que ela quer É na realidade Que uma política De saúde Seja implantada Que seja colocada Ao nível Da Constituição Nacional Que a Conferência De saúde Não podia ser Quatro dias Ela era Todas as Pré-conferências Que aconteceram Ela é Esses quatro dias De um grande Plenário Nacional E ela deve Se expandir A partir de março Até outubro Na discussão De todos esses temas E a Conferência Deixou de ser Quatro dias Para ser um grande Processo Durante o ano todo E que mobilizando A sociedade brasileira A ciência Academia Os profissionais Efetivamente Possa caminhar Para quê? Para a construção De um grande Projeto nacional Na área da saúde Um projeto Nacional Que ganhando Uma grande Consciência Que podendo Inclusive Ser suprapartidário Que podendo Fazer Quase que Um grande Gesto De desejo E força Transformar Em uma vontade Tão grande Que se torne Irreversível E esse projeto Nacional Que não exclui O setor privado Que pressupõe Que ele seja Federado E portanto Obedeça As diversidades De todas as Regiões do país Que entenda Que existam Responsabilidades Específicas Da união Do estado Do município Esse grande Projeto nacional Possa ser formulado E possa ser Formulado Numa verdadeira Reforma Sanitária Da mesma Forma E que foi Possível Por um grande Gesto de coragem A instituição De uma reforma Econômica Que mudou Profundamente As questões Econômicas Desse país Da mesma Forma Por uma profunda Reforma Urbana E uma Reforma Financeira A nós Do setor Da saúde Sabendo Que a saúde Ela é Determinada Antes de tudo Pela economia Pela política Pela sociedade Mas que nós Temos uma Grande Responsabilidade Na nossa Área Específica De construir Esse projeto Cabe A nós Profissionais Técnicos Associados Com a Sociedade Brasileira Não Divorciados Nós temos Que romper Um muro E o Fosso Do setor Saúde E abrir Canais De comunicação Com a Sociedade Brasileira Inclusive Aprender A falar Com ela Nós temos Que começar A transformar Nossa Linguagem E a mudar O nosso Ouvido Para que Quando uma Sociedade Bairro E um Sindicato Fale A gente Entenda E quando A gente Consiga Falar Que é Importante Acabar Com as Doenças Transmissíveis Nesse País Isso Possa Ser Dito De uma Forma Simples Objetiva Para que O nosso Povo Entenda Esse Novo Pacto Essa Nova Aliança Que nós Estamos Chamando De uma Profunda Reforma Sanitária Nesse País Que deve Supor Uma Reformulação Do Sistema De Saúde Baseado Em Se Colocar Na Constituição Que a Saúde É Um Direito Brasileiro É Um Dever Do Estado Mas Que Estado Nós Temos Aqui Que Diferenciar Também De Estado E Governo Estado Supõe Um Território Supõe Um Povo E Supõe Um Governo Muitas Vezes Durante O Período Autoritário Estado Foi Confundido Com Governo E Estabeleceram Leis De Segurança Do Estado Mas Na Realidade Era Um Leis De Segurança Dos Governantes Não É Disso Que Nós Estamos Falando De Uma Nação Que Tem Um Território E Dentro E Um Povo Que Pretende Ter Um Governo Que Represente Seus Interesses E Portanto É Esse Estado Como Povo Estado Como Território Estado Como Nação Que Cabe Garantir O Direito A Saúde Do Seu Povo Essa É a Primeira Grande Questão A Segunda Grande Questão É Que A Reforma Sanitária Deve Ser Ampla Ela Não Pode Ser Confundida Com Reforma Administrativa Ela Não Pode Ser Confundida Com Simplesmente Transferência Burocrática De Instituições De Uma Para Outra Mudando Simplesmente A Direção Dessas Instituições Não É Isso A Reforma Sanitária Pressupõe A Criação De Organismo Que Reunindo Tudo Que Existe Ao Nível Da União Possa Fazer Com União A Partir De Um Grande Fundo Nacional De Saúde Possa Distribuir Esse Fundo Possa Fazer Uma Política Distribuição Mais Justa Mais Igualitária Levando A Universalização Que Nada Mais É Universalização Que Cada Pessoa Nesse País Tenha Direito A Serviços Básicos Saúde É Por Essa Reforma Que Nós Estamos Brigando E Essa Reforma Não Pode Ser O Projeto Da Minha Cabeça Não Pode Ser O Projeto Da Cabeça Simplesmente Dos Técnicos Não Pode Ser Simplesmente Se o Projeto A Cabeça Profissionais Ele Tem Que Ser Construído Mesmo Que O Resultado Final Não Seja Aquilo Que Muitos Nós Estamos Desejando Mas É O Resultado Construído Desejado Montado Inventado Pela Sociedade Brasileira Desse Ano Desse Século O Que Nos Interessa Nessa Reforma Sanitária Imaginando Que Ela Seja Um Projeto Nacional Não É Uma Modernização Administrativa Nas Instituições Não É Simplesmente Mudar O Desempenho Das Instituições Se Bem Que Isso É Da Maior Importância Não É Simplesmente Acabar Com Fraude Quando Isso É Fundamental Não É Simplesmente Recuperar A Dignidade Do Serviço Público Quando É Da Maior Mais Alta Prioridade Na Construção De Um Governo De Uma Na 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 Comprometida Mas Ao Mesmo Tempo É Tudo Isso E É Mais Que Isso É Como Que Simultaneamente Nós Tivéssemos Montado Eu Estava Dando Essa Imagem Uma Maria Fumaça Ofegante Soltando Fumaça Lenta Quase Que Caindo Pelas Beiras Da Estrada E Ao Mesmo Tempo Sem Parar Transformar Isso Numa Grande Locomotiva Que Leve Para O Futuro Mas Sem Parar Então É Fundamental Que Projeto E O Projeto Ele Só Aponta Para Um Sentido E Se Nesse Sentido Ele Não Der Resultado O Projeto Falhou Que A Melhoria Das Condições De Vida Da População Que Morram Menos Crianças Que O Nosso Povo Viva Mais Que O Nosso Povo Cresça Mais Que O Nosso Povo Tenha Menos Medo Que Nosso Povo Trabalhe Melhor Que O Nosso Povo Participe Cada Vez De Uma Forma Maior Na Criação Do Nosso Futuro Que Essa Nação Cada Vez Mais Se Autodetermine E Crie Um Grande Projeto Brasileiro É Para Isso Que Nós Apontamos É Para Isso Que É O Nosso Compromisso E Foi Nesse Sentido Que Essa Conferência Está Convocada E É Por Isso Que Eu Gostaria De Colocar Não Queríamos Que Houvesse Qualquer Possibilidade De Influência Econômica Nessa Conferência Que Por Qualquer Motivo Qualquer Entidade Por Poder Trazer Um Maior Número De Pessoas Aqui Influenciasse O Destino Dessa Conferência Quando Nós Sabemos Que Chegar Em Brasília Tem Um Alto Custo Nós Queríamos Garantir Que E Garantirmos Então Vagas Para Todas Essas Entidades Para Confederação Dos Trabalhadores Agrícolas Para CUT Para Conclat Para Conan Podemos Ter Errado Em Muitas Coisas E Na medida No Possível Durante Esse Próprio Congresso Própria Conferência Vamos Tentar Reverter Os Erros Que Ainda Foram Feitos Em Tem Representatividade Mas O Fundamental Era Garantir Uma Representatividade Era Que Alguém Apresento Milhares De Sindicatos E Milhares De Trabalhadores Desse País Não Fosse Confundido Com Um Voto Que Pudesse Ser Trazido Aqui Pelo Poder Econômico Então A Representatividade Era Fundamental Mas Ao Mesmo Tempo Nós Também Não Queremos De Maneira Nenhuma Excluir Que Todas Pessoas Que Chegaram Aqui Se Manifestem Suas Opiniões Participem Da Chamar Efetivamente Atenção A Todos Que Nós Estamos Aqui Com Olhos Sobre O Que Está Acontecendo Nessa Conferência Aqui Pela Primeira Vez Se Encontram Setor Saúde Com A Sociedade Pela Primeira Vez Em Uma Conferência Nacional De Saúde Está Aqui Representando Os usuários Então O Papel Que Nós Temos Aqui Na Formulação De Política De Saúde Da Maior Importância Talvez Seria E Mais Inclusive Mais Tranquilo Uma Conferência Com Pequeno Número De Delegados Provavelmente As Filas Dos Sanitários Não Seriam Tão Grandes As Filas Do Telefone Não Seriam Tão Grandes A Dificuldade De Se Registrar E Acabaram As Fichas Que Na Realidade As Pessoas Chegaram Aqui Superaram Muito As Expectativas Mas Eu Acho Que Exatamente Por Aí Que Eu Acho Que Nós Temos Que Aprender A Viver Com A Diversidade Nós Temos Que Aprender A Viver Com Coletivo E Vai Ser A Diversidade Vai Ser No Coletivo É Que Nós Vamos Construir Nosso Projeto Imaginando Que Na Construção Disso Muitas Vezes Nós Vamos Errar Mas Nunca Vamos Errar O Caminho Que Aponta Para Construção De Uma Sociedade Brasileira Os Grupos De Participantes Deverão Se Revolver Nas Placas Indicativas Do No Fé No Ginásio São Citados As Grupos Dando Que Prociso De Pelo Deste As Mulheres Do Diversidade Uma Vez Que O Trabalho Será O Mesmo É Tão Último Três Dias De Trabalho Diversidade De Diversidade fishing E aí